SRZD com o presidente K da Colorado do Brás, acaba de escolher o seu hino para 2016. Feliz com a escolha, presidente? Muito feliz, muito feliz. Na verdade, a gente tinha dúvida, foram três sambas para a fina, a gente tinha dúvida em dois sambas e eu falei, na terça-feira a gente teve uma reunião, a gente teve uma reunião com os três finalistas e eu falei que o samba falava por si, que o samba ia falar na hora quem ia ser o vencedor. E vocês estavam aqui, acompanharam, presenciaram a final, foi difícil pra caramba, um dos mais difíceis que eu já vi na final do Colorado, mas a gente optou pelo samba 9, foi o que venceu mesmo, não teve o que é amigo nosso ou não é, venceu o melhor mesmo porque a gente visou a melhora para a escola. Então eu estou muito feliz, estou muito feliz mesmo, a gente vai trabalhar, porque o carnaval começando agora, né? Agora é o putapé inicial, o samba que é o começo de tudo pra mim. Agora vamos pro barracão, vamos fazer o carnaval pra gente... Eu tô cansado já, eu falo pra comunidade, tô cansado de permanecer no acesso. Dois anos de acesso, já enraizou, já tem uma estrutura, agora eu acho que já é o momento da Colorado do Braz. Até porque a gente tem 40 anos, então não é nada mais justo do que tá na elite. Então eu tô feliz, tô muito feliz. Presidente, aproveita e conta pro leitor do SRZD, que às vezes não pode comparecer nas quadras, como é que é esse bastidor pra escolher o samba. Porque cada um tem uma opinião, cada um tem uma preferência. E você, presidente, tem a palavra final, imagino eu. Então, conta pro leitor do SRZD, como é que é esse bastidor pra escolher o samba que vai pra avenida, que é uma das coisas mais importantes no carnaval de uma escola de samba. Então, esse ano a gente optou por fazer o quê? Recebemos nove samba, jogamos na internet, com o estatuto, com a sinopse, e aí a gente recebemos nove samba, colocamos das seis às meia-noite, a integrar o samba, recebemos nove. Nesses nove, a gente reuniu a comunidade, pessoas que estão presentes no dia a dia, que a gente fala que roia o osso com a gente o ano todo, e fizemos um aberto, uma auditoria. Colocamos nove sambas, do começo ao fim, não é a samba melhor, põe duas vezes, não, todos os sambas, nove samba do começo ao fim, fizemos uma eleição, todo mundo votou, e foram os três sambas votados pra final, os três sambas. E foi esses três sambas. Então, assim, a comunidade votou nos três sambas, não teve eu sou presidente, eu vou fazer, ou diretor, não. A comunidade já ajudou desde o começo a colocar os três sambas na final. Por isso que eu sempre falei, os três sambas pra nós já eram finalistas, e já eram campeões, por quê? Competiu com nove, e a comunidade se agradou com os três sambas. Então, a gente, esse ano a gente optou por isso. Uma democracia, todo mundo votar, e a gente, depois, pegamos um diretor de cada setor, e que venceu, de novo, venceu o mais votado. Não tem o presidente que influenciou, não. Cada um tem livre-habito pra votar no samba melhor. Lê as sinopsas, você tá sabendo o que tá acontecendo, e vota no melhor samba. Então, a gente fez esse andamento esse ano. Presidente, muito importante o que você tá falando, porque muito se fala no universo do carnaval. Ah, teve uma disputa lá de samba enredo, o que ganhou não era o melhor. Explica pro leitor do SRZD a importância de escolher um samba de forma transparente, no sentido de ganhar a confiança da comunidade para o projeto de carnaval. Então, a minha visão, eu venho na escola desde os sete anos de idade, hoje, esse mês, eu fiz 38 em maio. Então, eu tenho 30 anos de escola. E eu nunca vi essa democracia, de a comunidade votar. Sempre são os diretores, ganhou, ganhou e acabou. E eu acho que a importância da comunidade, falou hoje, as pessoas sabiam cantar o samba antes do samba ganhar. Tanto que você viu que tinha pessoas da comissão, pessoas de pacistas, bateria, já tava cantando samba, eles abraçaram o samba pelo que a gente fez. Todo mundo ganhou um CD, todo mundo teve a... Votou porque quis. Então, eu acho muito... Foi legal essa pergunta, até. Porque as escolas falam isso aí, eles percoram assim que... geralmente quem ganha por influência do presidente, do diretor, e aqui não teve isso. Aqui a transparência já é nosso lema. Juventude e transparência. E a gente foi transparência mais uma vez. Juventude e transparência é um lema da gestão. A Colorado vem num ritmo muito bom nos últimos anos, acendendo os grupos da UESP, chegando ao acesso, fez um belo carnaval ano passado, foi muito atrapalhada pela chuva. O que é que o presidente espera de 2016? O que é que a Colorado vai levar pro AIMB se dá pra sonhar com uma vaga no especial? Olha, eu particularmente vou falar com o presidente. Eu hoje tô filstrado. Porque eu tenho certeza absoluta, igual a gente falou no palco, no carnavalesco falou, a gente tinha certeza que pelo menos entre as três primeiras a gente estaria. A gente foi num carnaval com 1.800 pessoas, foi do acesso, foi a escola que mais teve pessoas. Foi 1.800 componentes. Quatro carros alególicos, ou seja, a gente fez os maiores carros alególicos da história da Colorado, as maiores fantasias da história da Colorado e infelizmente a chuva foi um dilúvio, foi chuva de verdade. Então eu particularmente, é uma coisa minha, esse ano eu peguei pra mim isso, que eu vou fazer como se fosse o meu último carnaval, como se fosse, eu vou vender a minha pele, eu não sei nem a palavra correta, mas eu vou fazer o carnaval inesquecível. Respeitando, hoje a gente pode parar pra pensar, vocês são no carnaval, vocês sabem, o acesso é muito mais competitivo do que o especial hoje. Até porque sobe uma e desce uma. Então se você vacilar, você cai. E eu vou fazer o carnaval, vocês podem me cobrar no final, eu vou fazer o melhor carnaval da história do Colorado Braz. Isso é uma coisa pessoal minha, eu tô muito frustrado, porque se não tivesse chovido e ficasse em quinto, beleza, mas eu tenho certeza absoluta, e a chuva tá pra mim. Pra gente encerrar, agradecer o carinho com a equipe do SRZD nessa final, um prazer estar aqui, parabéns. A escola não tem uma quadra grande pra realizar os seus eventos, a gente sabe das dificuldades que as escolas estão atravessando, especialmente do ano passado pra cá, por conta das questões que estão atingindo o país todo. Como é que a Colorado tá trabalhando essa questão, junto a sua comunidade, em termos de evento, e aproveita o SRZD pra convocar a comunidade, os próximos eventos da escola, que contribuem muito pra ajudar a construir esse carnaval, que é o seu sonho, de levar a escola pro grupo especial. Bom, eu queria agradecer a presença de você daqui, cara, essa moral que você deu pra gente aqui no Colorado Braz, e falando da quadra, infelizmente a gente não tem esse espaço nosso ainda, aqui também é alugado, a gente faz com muito sacrifício. Hoje, quem cozinha pra nós é da comunidade, é um dos fundadores, que é a mãe do Patioco, que é nosso financeiro, e a Nalvinha, que também fez parte da fundação da escola. E graças a Deus ela tem esse dom de fazer a feijoada, então a gente já economiza na cozinheira. A gente aluga aqui com o maior sacrifício, a gente conta com as pessoas que vão vir, pra pagar o que a gente gastou aqui, pra ir no cartão de crédito. E eu quero convidar todo mundo que estiver interessado em ensinar na Colorado, que não tem experiência em escola de samba. A Colorado é uma escola de famílias, a Colorado tá sempre de braços abertos, independente do nosso espaço ser pequeno, a gente é aconchegante, a gente tá disposto a qualquer pessoa, qualquer parceria, e tipo, a gente tá feliz, a gente tá feliz, a gente faz com alegria, a gente faz com amor a escola, eu sou da escola, então o que eu posso falar é agradecer, convidar todo mundo que estiver interessado em ensinar na escola, a gente faz ensaio todo domingo, na Rodas Olarias 283, ali no Paris, no Canindé, e a gente tem agora dia 28, dia 17 de outubro, vai ser aniversário da escola de samba, com a Colorado do Brasil, 40 anos, vai ser aqui do, vocês estão convidados já de antemão, vai ser aqui do lado aqui no Operários. A gente vai fazer 40 anos, vai vir a Vai Vai, o Negritão já fechou comigo, e vai vir o Camisa Verde Branco, que é a nossa madrinha. Então a gente tá muito feliz, mais essa conquista de trazer a escola, simplesmente só a campeã, e a nossa madrinha, a Camisa Verde Branco. Então a gente tá feliz com isso já, já tá alugado tudo certinho ali, e a gente conta com a presença de todo mundo, a nossa comunidade, infelizmente é pouca, mas é fiel, vocês viram hoje, a gente tá muito feliz com a final, com tudo, e agora é só agradecer, ir pra casa, e deitar a cabeça no travesseiro, e consciência livre, porque não teve, não teve macete nenhum, ganhou o melhor pra escola.